O que bela acabou, clã das noites cinzentas Tens que dignifica expressão que me encanta Choram as cordas do meu violão, sonhos ardentes minha sedução Cabocla da beira do rio, és minha inspiração Atrás sedutor, suspiro da natureza Borboletas que voam, são pétalas cor de anil Enfesta um sereno, lhe cobre o rosto em noite de transformação A correr para as águas que tem a sua proteção Desfere nas formas, o primeiro beijo E nos escritou em seu pensamento Na sua inocência, vive o seu sonho de amor Conforme Deus encerra o seu ar calento E nos escritou em seu pensamento O que bela acabou, clã das noites cinzentas Tens que dignifica expressão que me encanta Choram as cordas do meu violão, sonhos ardentes minha sedução Cabocla da beira do rio, és minha inspiração Atrás sedutor, suspiro da natureza Corboletas que voam, são pétalas cor de anil Enfesta um sereno, lhe cobre o rosto em noite de transformação A correr para as águas que tem a sua proteção Desfere nas formas, o primeiro beijo E nos escritou em seu pensamento Na sua inocência, vive o seu sonho de amor Conforme Deus encerra o seu ar calento Na sua inocência, vive o seu ar calento Na sua inocência, vive o seu sonho de amor Conforme Deus encerra o seu ar calento E nos escritou em seu pensamento